Eu vou na espuma Opa, querida, essa banhinha tá bom, meu filho Não Já era Vou ter um apete Olá, galerinha No vídeo de hoje, eu sou a Camille Oi, gente Do canal Camille Ferrou E hoje nós estamos aqui pra fazer slime sabotado E, gente, é slime sabotado de Natal Aproveitando o clima natalino, a gente veio fazer esse vídeo Então, se vocês querem mais vídeos, assim, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like, então E, galerinha, se inscrevam lá no canal da minha prima, Camille Ferrou Só que isso não me esquece, fica aqui na descrição do vídeo Então, vamos começar E o vídeo funciona da seguinte maneira Eu vou escolher os ingredientes da Duda e ela vai escolher os meus ingredientes Daquele jeito, né? Então, vamos começar Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal da Camille e no meu Então, vamos começar Então, vamos tirar a série 1 ou eu posso começar? Pode começar Então tá bom Agora a gente vai começar a escolher na cola E eu sei que a Camille nunca usou a cola transparente Então, pode usar Opa, querida Só porque eu nunca usei, né? Uhum Então, já que você vai usar transparente, eu coloco a branca, né? É Então tá bom Eu vou botar um pouquinho só, né? Eu vou botar um frato Por quê? Nossa, acho que só mais um pouco Por quê? Nossa Essa cola tem cheiro de limão Perdão É verdade Ah, esmó Nossa Muito cheiro de limão Nossa, até me perdi um Nossa Vamos Agora é minha vez, né? Tá, você escolheu a água pra mim Hum Ah, não adianta essa botela do slime da Duda Porque ela entende No final ela vai dar jeito em tudo Vai, vai Ah, vou te dar Ó, e aqui, galerinha Tá nesse potinho, mas é pompom também Pra quem quiser usar Vou te dar Tinta vermelha Hum Obrigada, Camille Muito obrigada Ah, nem é tão ruim Vermelha é bonita Opa, querida Tá Vamos E a gente vai misturar ela no final Então Eu vou te dar Hum Um verdinho Vai ficar maravilhoso Ó, e a gente Vamos fazer assim Eu vou pôr pra você E você pôr pra mim Tá bom Então a quantidade que a gente quiser Então eu tomo um verde Querida Ah, mas esse verde é bonito Vai, agora é você Vai Agora Eu vou botar pra você Corante verde limão Obrigada Vai ficar lindo Eu nem sei que cor que fica Mas vai ficar lindo Nossa, minha corante É corante que você quer a roupa Então toma Então Agora que a gente começou a sabotar, né Vamos lá Eu acho que se eu pôr Vamos fazer assim Eu não tava com vermelho e você pôs um verde Você tá com um verde? Vamos pôr um vermelho Justo Justo Querida Foi toda a tinta embora Foi Aqui ia ser miséria Vai Opa, querida Tem mais tinta aqui do que cola Não é, mas vai Vamos agora O que nós vamos botar? Sim Vamos botar Glitter 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 Vermelho Eba Vermelho Esse tá fechado Deixa eu abrir pra você Que abrir Porque essa unha Não vai conseguir nunca Minha filha Opa, querida Quebrei A gente consiga Vai você Camila Cara, você é muito Tá gosto de plástico Ai, esse tá demorando muito Ai, esse também tá fechado Cadê? Ai, já que não tem glitter A gente joga cola glitter verde Maravilhosa Pronto, querida Maravilhosa Eu vou botar pra você Pompom Lindo Pompom, bicho Eu tô sendo Gente, isso mistura Ai, que agonia Lindo Nossa, com pão roxo Com tinta vermelha Vai ficar maravilhoso Lindo Sabe o que eu vou botar na sua? Tome, o que? Cola amarela Eba Obrigada Vai ficar lindo, querida Maravilhoso, gente Vai ficar lindo Eba Obrigada E eu vou pôr pra você Uma colinha Não tô na cor azul Mistura de... Ai, em cima do pompom Que agonia Ui, dá nervoso Pronto Maravilhoso Tem corante também, família Agora eu vou botar hidratante na sua Obrigada Você sabe que hidratante é pouco Eu sei que hidratante é pouco Pouquinho, né? Nem pouco Nem botei muito não, tá? Eu vou no hidratante também Não, já usei Agora tem que comer Eu vou na espuma Opa, querida Acabou Minha Acabou, minha filha Não Já era Botei uma pedra Em vez do slime Vai Já que você botou pompom no meu Nada mais justo do que um pompom amarelo, né? Pra deixar um negocinho fofo aí, né? Nada mais justo Eu botei pouco pompom Botou nada Você botou uns... Sete Não sei nem quantos tem aí no seu Mas já que esse cara Vai aí também Nada mais justo, né? Querida, aí dentro Então Agora Eu vou pôr uma massa de aveira roxa Mas agora não Não é agora que joga Eu sei, mas Gente, minha massinha pula Ela vai me embora Ela vai ficar aqui, né? Sim, ela vai ficar Ela pula mesmo? Pula Ah, nem pula muito Então, deixa eu te ver Tá bom Eu não posso pôr a cora É Vou deixar aqui do lado Pra depois Quando eu ativar minha slime Eu botei a massinha pula-pula Pra caminha De nada Melhor que ela não der Uma massa de aveira Claro que não, querida Eu ia estar sendo legal O que eu posso botar Que eu não pus ainda Só falta glitter Que eu não coloquei ainda É E eu também não botei pra você Então eu vou botar Você é uma pessoa muito legal E botar glitter dourado Eu gosto Só porque você pediu pra eu botar Então Eu vou num glitterzinho vermelho Vai combinar super Tem várias cores aqui dentro Tendência Um glitter que a gente não conseguiu Sim, porque ele está lacrado Pronto, conseguiu Qual você botou? Querida Pronto Nossa, vai ficar tão bonito O glitter em cima da espuma Quando? Dá pro último Então vai Põe o último É você Você acabou de botar Sim Vou botar lantejou Me jurava que ela ia pegar A massa de vermelho Tá bom Você pôs lantejou Vou pôr um corantezinho Mais cor, gente Mais pra que isso? Acabou, né? Acho que não tem uma Sim, gente Vou botar aqui Agora vamos misturar Vai Será isso aí? Tô até com medo Do que vai sair daqui Ai, meu Você quer ver o seu? Olha, essa é uma mistura maravilhosa Acho mais pra gosto, seu Hum, vai ficar com cor de nada Vai ficar roxo Gente, que cor é essa? O que que tá acontecendo aqui? Ficou vermelho Não, ficou bonitinho Não Ficou vermelho Ficou um roxo Meio vinho Ficou vinho Um vinho meio rosa Calma, eu nem misturei tudo ainda Ó, deixa eu tirar essa mão aqui Gente, tem mais espuma do que Do que tudo aqui, velho Agora eu vou misturar Minha slime gigante O que que tá acontecendo aí, Duda? Ficou laranja Ó, que lindo Ai, não, eu prefiro a minha Olha isso Olha só Gente, olha isso Muito linda Ficou maravilhosa Nossa, tá muito linda Muito horrorosa Tá nada Tá parecendo... É É Eu não achei um adjetivo pra sua Gente, olha... Adjetivo Olha que lindo Tá Meu Deus, maravilhosa, Duda Obrigada Tá parecendo açaí Ah, é verdade Sério que você tá achando isso bonito? Tô Posso pôr um pouco de cola? Pra mim vai ficar um pouquinho maior Vai, põe aí A sua tá parecendo papinha de neném Gente Então E você ainda me deu o roxo Vai ficar mais bonito ainda Obrigada, querida Era que precisava botar o dela Só me ajudou A minha ficou maravilhosa Olha que lindo Ah, não tá feio Gente, mas o meu tá muito igual o açaí Votem no meu açaizinho Olha Galerinha, a Camille já terminou de pôr a massinha pula-pula dela E as nossas slimes ficaram assim, ó Ó Ficou assim A minha ficou bem boa E fala o nome da sua e a Mora, você vê se ela tá fazendo clique A minha é o açaí E a minha é a torta de abóbora Vamos ver se ela tá fazendo clique Duda Me encaixa seus dedos Porque eu não sei fazer isso Tem que pôr força, você faz assim, ó Tá vendo? Não faz clique Até que faz, mas fica mal ruim, ó Tem que fazer assim, ó Pronto A minha estica A minha também Vamos gravar Vou tentar fazer uma bolha Eu também vou tentar fazer aqui A minha nem tá esticando aqui Eba A minha não tá conseguindo esticar Deixa eu tentar Calma aí Ó, fica um tempinho com a minha Só pra eu tentar fazer a bolha com a da Camille Nossa, a sua tá muito boa Gente, a da Camille soltou tudo os negocinhos A da Camille não chega A minha não tá esticando Gente, vou mostrar aqui, ó Dá pra... Eu acho que é porque você botou muito... Pompom Não, espuma Pompom É pompom Então, deixa eu esticar Sim, porque ele fica soltando esfiapinho dele E o seu tá cheio, ó Tá vendo? Olha isso aqui, ó Tá vendo? Então, gente, a minha não dá pra fazer Porque a Duda sabotou Então, a mais... Ah, então também, como é o slime sabotado Também não se esquece de botar em qual tá mais sabotado A da Camille Essa cor de açaí Não, mas a minha cor tá bonita Sim, tá bonita Tá um roxo Só tá sabotado por causa desses pompons Aí ela não consegue esticar, poxa As duas esticam A minha estica porque você Em vez de pôr muito pompom Eu fui legal Ó, parece que tem cheio de cabelinho Nossa, olha os cabelos aqui Então Parece que fica cheio de cabelinho Mas na verdade é Os fiapinhos do pompom que ficam saindo E como a Camille mexeu bastante nela Teve que pôr a massa de EVA Talvez tenha prejudicado isso também Ficou duro Mas a sua tá boa Agora vamos fazer Bolha Então, a Camille não conseguiu fazer Mas eu consegui Porta-retrato Hã? Não vou conseguir, tá? Porque a minha não está esticando A minha não dá, gente Porque a minha não estica Mas o clique da Camille Opa, querida O clique da Camille está bom Depois que eu botei meus dedinhos milagrosos É porque eu tenho unha também E aí eu não vou conseguir Você cortou a boca Mas ainda está grande Então Votem na Abobrinha Votem no meu açaí, galera Gente, vocês vão botar no meu slime Que não é um chica Que não faz bolha Que não faz porta-retrato Não votem no slime da Camille Votem sim Não votem A cor dela está bonita É isso que importa Gente, olha a minha cor Esse laranja Ó Ó Um laranjão Molindo Para de chorar Não tem mais bolha nenhuma Acabou, acabou Então é isso, gente Votem na minha Ó Melhor slime do universo Vai lá do universo Tchau